Olá, bom dia, bom dia VR, entrando no ar, muita coisa aí pra gente falar, né? É, gente, ontem saiu aí na decisão da juíza Kátia Silene a respeito do processo movido aí por 40 sócios votantes do Vasco da Gama, vamos falar sobre isso aí que tá causando uma polêmica danada, né? Vamos falar também que hoje completa aí aniversário de título brasileiro do Bascão, vou contar pra vocês já já, e mais o que mais? Temos aqui, ah, curiosidade, né? Temos curiosidades, curiosidade no Bom Dia VR então fique ligado que a gente vai bater um papo rapidinho nesse Bom Dia VR vem a vinhetinha e eu tô voltando só pra você, fique ligado, hein? Vasco Rádio, aqui é amor, apresentação Mário Alves Tudo bem família Vascaína, irmãos vascaínos, bom dia, bom dia VR começando hoje dia 18 de janeiro de 2021, uma ótima segunda-feira pra você, uma semana abençoada e produtiva, gente, hoje completando 20 anos da conquista do Campeonato Brasileiro de 2000 exatamente, Copa João Avelange Brasileiro de 2000 e por que tá completando 20 anos hoje em janeiro se estamos em 2021? porque o campeonato terminou em 2001, né? no ano de 2001, em janeiro, exatamente no dia 18 porque a partida que aconteceu no ano de 2020 teve lá aquele problema todo em São Januário quando caiu a parte do, a grade ali perto do Alambrado, da arquibancada inclusive eu estava lá, né? aquele jogo sensacional que não aconteceu sensacional que não aconteceu porque era uma final, né? então, ele foi remarcado pra um mês depois, aproximadamente pro Maracanã e lá eu estava de novo e o Vasco sapecou o São Caetano vencendo por 3x1 e se sagrando naquela época tetracampeão brasileiro bons tempos, né gente? então 20 anos aí, parabéns bota a foto da rapaziada aí, bota aí time maravilhoso, só craque de bola, né? então parabéns aí, 20 anos daquele título memorável vamos lá então, olha só Luxemburgo, o nosso Pofecho e também o técnico Kuka lideram o ranking de vitórias do Campeonato Brasileiro desde que começou, né? os pontos corridos então, em pontos corridos ninguém mais tem, assim, mais vitórias do que o Luxemburgo e também o técnico Kuka que tem aí, cada um são 221 vitórias 221 vitórias Luxemburgo e Kuka você confere aí, está passando na sua tela o ranking aí, ó os treinadores com mais vitórias no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é isso daí olha, São Januário será palco para o Clássico entre Fluminense e Botafogo pela 32ª rodada Fluminense e Botafogo em São Januário dia 24 de janeiro às 20 horas e 30 minutos palco aí do Clássico Vovô é o Clássico Vovô Clássico é véi, hein? curiosidades do gigante muito bem, família vamos então com a nossa curiosidade de hoje eu sempre me esqueço, né? curta o nosso vídeo, tá bom? curta o vídeo inscreva-se se você não é inscrito você também se já está inscrito, muito obrigado valeu demais você querendo compartilhar nossos vídeos a gente fica à vontade e eu te agradeço o canal está crescendo, legal graças a Deus graças a você vamos continuar nessa nessa parada aí para o canal crescer cada vez mais e a gente chegar até mais vascaínos aí falando do nosso Clube de Regatas Baixo da Gama sempre tentando mostrar o certo buscando justiça buscando fazer coisas boas acontecerem para o Baixo da Gama a gente está nessa luta não está sendo fácil não está sendo fácil mas a gente vai ganhar essa parada vai ganhar essa guerra e a gente precisa voltar a respirar precisa voltar a disputar títulos ganhar títulos e enfim nos orgulharmos ainda mais do nosso Clube de Regatas Baixo da Gama vamos agora com a nossa curiosidade vamos lá o Clube de Regatas Baixo da Gama aceitava em seu quadro o associativo negros mulatos caixeiros e comerciantes e gente que não era admitida em outros clubes de futebol e foi mais uma curiosidade aqui do nosso Bom Dia VR sempre trazendo uma curiosidade do Gigante da Colina para você então amanhã no Bom Dia VR teremos mais uma curiosidade fique ligado gente falando em curiosidade eu quero falar uma curiosidade que não tem muito a ver mas é futebol são clubes que estão subindo aí até então para a primeira divisão do ano que vem do ano que vem não deste ano já estamos em 2021 essa pandemia deixou tudo doido dois deles já estão classificados o América Mineiro o Coelho de Minas e também a Chape nossa querida Chapecoense dois clubes de cor verde verde e branco e curiosidade que eu quero dizer é essa parece que esse ano só subirão clubes verdes além do América e da Chapecoense também estão aí quase quase subindo o Cuiabá o Cuiabá lá de Mato Grosso e também o Juventude lá do Rio Grande do Sul todos eles coincidentemente de cor verde verde e branco é uma curiosidade né vamos lá então gente falar aí sobre essa polêmica mais atual todo dia tem uma a juíza Katia Silene negou o pedido de 40 sócios do Baixo da Gama que estavam tentando anular a eleição a enquete do dia 14 14 de novembro vencida por Jorge Salgado pois é ela ainda aplicou uma multa de 10 mil reais para cada um e ainda disse ameaçou que se alguém por acaso tentar também ela além de negar novamente aplicará também essa multa de 10 mil reais e a juíza ainda disse aqui essas palavras deixa eu ler aqui rapidinho ela chamou a ação de infeliz e aventureira disse a juíza que estão tentando impedir a vontade da maioria expressada através das urnas ô juíza não diga isso a vontade expressada através das urnas aconteceu pela maioria no dia 7 de novembro talvez a senhora esteja errando a data tá bom essa eleição do dia 14 não era nem para ter acontecido mas a senhora provavelmente já sabe disso né excelência não era nem para ter acontecido mas aconteceu e a gente tá aí tentando de maneira justa legítima não de maneira aventureira nem de maneira infeliz não e é provavelmente a senhora foi infeliz nas palavras e na minha opinião a excelência está completamente equivocada é gente parece que a guerra não acaba né mas é o seguinte estamos na luta continuamos aí tentando ainda reverter toda essa situação de injustiça tá injustiça assim na minha opinião e na opinião da maioria dos torcedores vascaínos vamos agora ouvir então aí a gravação que eu fiz do que disse a juíza Cátia Cidene vamos lá na condição de sócios os autores estão cientes entretanto aderindo a sabe-se lá qual interesse lançam mais uma empreitada infeliz e aventureira abarrotando já soberbado poder judiciário conquiste úlculas tudo com o intuito de gerar decisões conflitantes e com isso impedirem que a vontade da maioria expressada através das urnas em procedimento cuja legalidade já foi reconhecida pelo órgão judicial competente seja observada e prevaleça pois é né infeliz aventureira a gente está errado de procurar a justiça para corrigir erros corrigir fraudes a gente não tem mais nem essa liberdade né não tem mais essa liberdade cadê a democracia gente esse clube o clube de regatas baixo da gama surgiu de maneira democrática abriu as portas né como você vai ver daqui a pouco nas curiosidades de hoje abriu as portas gente de maneira democrática para toda uma sociedade e agora a excelência dona dona juiz aí vem falar que um cidadão não pode entrar na justiça pleiteando o que lhe é de direito como assim como assim é o que viramos uma ditadura o clube de regatas baixo da gama agora é uma venezuela ou uma venezuela é o TJ do Rio de Janeiro não dá pra acreditar nisso né não dá pra aceitar uma coisa dessas então vamos agora gente em outro áudio juíza Kátia Silene diz que a ação tenta formar nova decisão e completa abre aspas luta de grupos rivais pela diretoria do centenário clube réu que tantas glórias já viveu no passado mas a continuar esse estado de coisas não duvido de que no futuro acabará arruinado fecha aspas juíza sim vivemos dias de glória sim e nós não terminaremos arruinados não porque é por isso que estamos aí na justiça que a senhora está nos negando nesse momento está sendo negada mais uma vez estamos nessa guerra exatamente por isso para não deixar nosso clube ser arruinado como ele vem sendo e a gente não pode ficar calado é só por isso para voltarmos aos nossos dias de glória e não deixarmos o nosso clube continuar sendo arruinado como vem sendo por essas pessoas que lá estão então vamos agora gente em outro áudio outros dois áudios né o áudio da própria juíza no twitter e também do nosso presidente eleito de maneira legítima no dia 7 de novembro leve esse ano vamos lá aspas para a juíza Katia Silene o pleito eleitoral já se encerrou o resultado das urnas proclamou um vencedor e o judiciário já chancelou o processo eleitoral a esse resultado todos devem se render vencedores e vencidos opositores desgostosos e insatisfeitos aspas para Levenciano quando chega o ponto de alguém rir de um cidadão comum não ter o direito de pleitear um direito seja ele qual for é porque o país chegou no fundo do poço então gente aí você viu né a juíza ainda tweetou lá né comentou e o nosso presidente Levenciano também não ficou quieto acabou tweetando também e ele está cheio de razão o cidadão sim cidadão comum tem direito e quem quiser rir da cara do cidadão comum que está buscando justiça de maneira legal ainda que ela seja tratada dessa forma né como essa juíza fez aí a gente não deve desistir então o cidadão tem direito sim de procurar a justiça pleiteando o que quer que seja se lá na frente será negado a gente tem o direito de recorrer enfim mas a juíza está dizendo aí que está multando o pessoal em 10 mil reais que multaria também caso outras pessoas entrassem nessa quer dizer perdemos o direito de ir e vir não podemos entrar na justiça como assim eu não estou entendendo isso sabe é tudo na minha opinião uma pouca vergonha a gente fica indignado cada vez mais a cada dia com essas coisas absurdas na minha opinião absurdas que estão acontecendo aí quando o assunto é o estatuto do clube de regatas baixo da gama ela disse que a maioria através das urnas colocou sua vontade sim isso aconteceu só que na eleição do dia 7 não na enquete do dia 14 completamente fora do estatuto tá então está tudo errado tudo errado e a gente então precisa lutar contra tudo que está errado buscando o certo buscando o correto buscando a justiça e se a justiça não está acontecendo da maneira que deveria aqui no Rio de Janeiro então que a pancada venha de Brasília tá que venha do STF eu ainda creio eu preciso acreditar nisso porque não dá pra ver tudo isso acontecendo e ficar calado tomando pancada na cabeça porque a gente está lutando por uma coisa justa correta então a gente está sendo tratado dessa forma está tudo errado então se está errado vamos tentar buscar o certo não desistamos porque a gente tem sim a possibilidade ainda de mudar toda essa história e resgatar o nosso clube de regatas baixo da gama das mãos dessas pessoas que não tem a menor capacidade de gerir o nosso gigante da colina pessoal bom dia BR tá ficando por aqui peço a você que curta o vídeo inscreva-se se você não é inscrito se já está inscrito maravilha muito obrigado compartilhe nossos vídeos não esqueça você que não está inscrito está se inscrevendo agora de ativar o sininho ative o sininho para não perder nada do que rola por aqui estou indo nessa pegar minha camisa aqui estou com duas grande Roberto duas camisas para mim bandeirão a moleque gente estou indo nessa uma ótima segunda-feira para você boa semana tudo de bom saúde paz felicidade amor e que o nosso Bascão da Gama reverta toda essa situação vai dar leve vai dar Vasco beijo família ó Vasco aqui amor grande abraço valeu p'tot 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 p'tot